Música Depois de 4 dias de folga, estradas da região ficam movimentadas na volta pra casa do feriado. Moradores de Tatuí reclamam de buracos no Jardim Tomás Guedes. Em Sorocaba, a situação não é diferente. A reclamação é dos moradores do bairro Cajuru. O zoológico Quinzinho de Barros recebe o seu novo habitante. É um filhote de anta. Tapiro Broto Guachupé ou Caimbé. Cabe a você escolher o nome. Está no ar, o Noticidade com Fernando Matos. Olá, boa noite. Bandidos explodiram o caixa eletrônico de uma agência que fica no centro de Serquilho. Uma dinamite não chegou a ser detonada, por isso o GAT foi acionado. A polícia não soube informar se os assaltantes conseguiram levar o dinheiro. E durante uma operação realizada hoje também, a polícia prendeu sete homens suspeitos de integrar uma quadrilha que realiza ataques a caixas eletrônicos na região de Itapetininga. Segundo a Polícia Civil, com o grupo foram apreendidos fuzis, uma metralhadora, pistolas, colete antibalísticos, 398 munições e dinheiro que pode ter sido aí furtado dos caixas automáticos explodidos na região. Todos negaram o envolvimento com as explosões aos equipamentos bancários. Eles devem responder pelos crimes de formação de quadrilha, porte ilegal de arma e associação criminosa. Policiais militares e civis das cidades de Itapetininga, Boituva, Serquilho e Tatuí participaram da operação. E por falar em bancos, um cliente flagrou um chupacabra dispositivo utilizado para prender envelopes de depósito encontrado em um caixa eletrônico de uma agência bancária na Avenida São Paulo, em Sorocaba. O homem estranhou que o comprovante não foi emitido e percebeu que o envelope estava enroscado. Ele chamou a polícia que conseguiu retirar o chupacabra. A PM ainda encontrou outro envelope vazio e acredita que o criminoso já havia conseguido aplicar o golpe em outros clientes. O caso foi registrado no Plantão Sul. Um policial militar reformado foi morto a facadas no bairro Santa Lúcia, em Ibiúna. A polícia suspeita que o autor do crime tenha sido a ex-namorada da mulher da vítima. Por enquanto, ninguém foi preso. Noite de terça-feira, fim do feriado de Tiradentes e depois de quatro dias de folga para muita gente, é hora da volta para casa. Nós vamos ao vivo falar com o Pedro Torres, que está na rodovia Castelo Branco, em Itu, e nos dá agora as informações de momento do tráfego em nossa região. Boa noite, Pedro. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Nós estamos na altura do quilômetro 75 da rodovia Castelo Branco. A estimativa da concessionária que administra aqui o sistema Castelo Raposo é de que aproximadamente 350 mil veículos utilizem esse sistema até o final da operação. E a chuva prejudica o motorista, pois ainda há pista molhada, choveu forte no final da tarde, agora apenas garoa em alguns trechos da Castelo Branco. Como você pode perceber, o tráfego é intenso, mas flui bem, principalmente no sentido capital, no sentido interior. É um pouquinho pior os motoristas se dirigindo ao interior do estado. E houve congestionamento, agora há pouco, na altura do quilômetro 60 até 60, 62, no sentido capital, na altura de São Roque, por conta da chuva, como eu falei anteriormente. E também do quilômetro 53 ao 52. É bom lembrar que o tráfego de caminhões está proibido na rodovia Castelo Branco, do quilômetro 129 até o 130, de Tatuí até São Paulo, até uma da manhã, exceto cargas perecíveis. E é bom lembrar também o telefone de emergência. No início da tarde, os motoristas também não encontraram dificuldades para a volta para casa pelas estradas da região. Confira na reportagem. O tráfego de veículos era grande, porém não houve registros de lentidão. Para a polícia rodoviária, desde a sexta-feira, quando começou a operação especial, os cinco dias de folga prolongada resultaram em um balanço positivo em relação ao mesmo período do ano passado. Houve uma diminuição na quantidade de acidentes, tanto sem vítima quanto com vítima, incluindo vítimas fatais, graves e leves. A gente acredita isso devido ao planejamento operacional que a Polícia Militar Rodoviária vem fazendo. Mesmo com o resultado otimista da Polícia Rodoviária, foram registrados alguns acidentes no período. Teve algumas colisões frontais, colisões transeiras, mas aí a gente continuou intensificando a fiscalização com vistas a diminuir esses acidentes. E a que a gente vê é que vai conseguir esse objetivo, que é diminuir os acidentes, sim. Exatamente. E por falar em acidente, um acidente deixou sete pessoas feridas na rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga. A batida, segundo a polícia, teria sido causada por um motorista embriagado. Ele estava na contramão e bateu de frente com outros dois carros. Como disse o policial militar, batidas de veículos que colidiram de frente. Todos foram levados com ferimentos leves ao Hospital Regional de Itapetininga. O motorista que dirigia na contramão fez o teste do bafômetro, que constatou a embriaguez. E assim que receber alta, ele deve ser encaminhado a uma cadeia da região. E mais embriaguez. No trânsito, um motociclista embriagado perdeu o controle da moto e bateu em uma viatura da polícia militar no Parque Vitória Regia, em Sorocaba. Segundo a PM, o rapaz de 21 anos tentou fazer uma ultrapassagem proibida quando colidiu com o carro da polícia. Além de ser flagrado pelo teste do bafômetro, o homem não tinha habilitação. Ele foi detido, pagou fiança de R$ 800 e liberado na sequência.